Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e hoje nós vamos falar um pouco sobre as esteiras, tá? Existem três tipos de esteiras no jogo, a esteira de pano, a esteira de ferro e a esteira mágica, é visível a diferença de velocidade entre elas, eu não vou entrar no mérito de como produz cada uma, porque elas dependem uma da outra para ser produzida durante o jogo, então para você produzir a de ferro você precisa dar de pano e para você produzir a mágica você precisa dar de ferro, então eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou mostrar algumas dicas para vocês a respeito das... Está escrito passadeiras no jogo, mas todo mundo sabe que são esteiras, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma demonstração só de diferença de velocidade, só para vocês conseguirem mensurar qual que é a diferença de uma para a outra, tá? Para você ver como vai mudar muito a produtividade da sua base você alterando entre as esteiras, vou dar uma pausa aqui e vou construir aqui uma esteira para baixo, peraí, deixa eu só acertar aqui a direção, aí, vou construir agora aqui a esteira de metal para baixo, E a esteira mágica para baixo, tá? Beleza? Eu vou soltar a pausa, dá uma olhada na diferença, olha isso É muito, 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 muito diferente, tá? É o dobro da velocidade de uma para a outra, então, se essa aqui se movimenta nessa velocidade, a de metal vai ser o dobro dela e a de... E a mágica vai ser o dobro da de metal, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu tinha para mostrar para você a respeito da esteira, tá? Quanto à velocidade Agora, a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é como você construir as suas esteiras de uma maneira que seja o mais eficiente possível dentro da sua base, tá? Primeira coisa, tá? Para o jogo iniciar mesmo na construção de esteiras, você precisa ter liberado a logística intermediária, tá? Para você liberar aqui o sentido único, arrumador, impulsor, agarrador, divisor, bloqueador e o filtro, tá? Como é que funciona o esquema de construção das esteiras, tá? Primeiramente, eu vou construir aqui um armazém Aí, acho que eu já tenho um armazém com bastante toras aqui, não tem? Aqui tem um armazém aqui com bastante toras aqui, tá? Como é que funciona? Primeiramente, eu vou explicar para vocês a parte dos blocos logísticos, tá? Cada um tem uma função, tá? A cancela é para bloquear o caminho, tá? Não deixa nada passar pela cancela, tá? Não tem muita utilidade, pelo menos por enquanto ainda não encontrei muita utilidade na cancela Você pode ligar ou desligar ela Você pode utilizar a automação nela, mas eu ainda não descobri como faz, tá? A automação da parte da logística avançada do jogo é bem complicada Mas assim que eu tiver mais informações, eu vou passar para vocês, fica tranquila Mas manualmente você pode abrir e fechar ela tranquila, tá? A paragem de caminho de ferro, tá? Isso aqui você usa nas esteiras de ferro Depois eu vou fazer uma explicação sobre os caminhos de ferro, tá? Essa aqui é mais para as esteiras mesmo Esse tutorial aqui é mais para as esteiras Tem um sentido único Não é feito para as esteiras O sentido único, ele é feito, por exemplo, se você tem uma situação dessa aqui, ó Você tem... deixa eu pegar aqui um armazém Você tem a troca de recursos aqui, por exemplo E linha reta aqui Entre dois armazéns Por exemplo Aqui, entre dois armazéns Aí você tem dois... cadê? Duas carroças Tá? Vou colocar duas carroças aqui As duas carroças eu vou pôr para trazer recurso para cá Vamos ver se... ó, tá vendo que elas ficam trocando de caminho? Tá vendo? Elas ficam se batendo e tal Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sentido único aqui Não sei se essa posição que eu coloquei é o suficiente Mas eu vou colocar aqui que... É... Só pode ir por aqui E só pode ir por aqui E aqui eu faço a mesma coisa Só pode ir por aqui E só pode ir por aqui Tá vendo, ó? Aí, ó Você obriga o... Tanto... Sabe tanto para os trabalhadores, tá? Quanto para as carroças, tá vendo? Elas fazem um círculo E elas não ficam se batendo Não faz um sentido de ida e volta Se você der até uma melhoradinha aqui na... No chão aqui, ó Vai ficar mais rápido ainda E vai melhorar ainda mais sua eficiência É, acabou voando tudo ali que eu... Eles procuram sempre o melhor caminho, tá? Então quando eu deixei sem o chão Aí eles tentaram ir por outro caminho Tá vendo? Eles fazem isso aqui, ó Quando o chão é diferente, ó Tá? Eles sempre procuram o melhor caminho para passar Tá? Então é isso aqui que faz o sentido único, tá? O próximo aqui é o arrumador Para que que serve o arrumador? O arrumador é quando você quer puxar um determinado recurso na sua... Na sua esteira Para um determinado lugar Tá? Que nem aqui, ó Se eu não colocar nada, ele vai puxar qualquer recurso Deixa eu tirar aqui esse sentido único, tá? Se eu não colocar nada aqui Ele vai puxar qualquer recurso Deixa eu construir aqui cereal, por exemplo Vou colocar aqui o cara aqui para buscar o cereal Só um só Aí, para não atrapalhar a gente muito Tá vendo? Se eu não determinar que nada seja feito aqui Tá? Olha lá Ele vai puxar tudo Porém, se eu colocar aqui para ele puxar Se eu filtrar aqui as toras de madeira Tá? Ele vai puxar só as toras de madeira Tá? Você vai ver que o... O cereal passou direto Tá? Então essa é a função do arrumador Ele... Ele funciona como se fosse um filtro Tá? Mas o... A diferença... Já vou mostrar para vocês a diferença do filtro para o arrumador Beleza? O próximo é o impulsor Tá? O impulsor Ele faz praticamente a mesma coisa Tá? Vou colocar aqui o impulsor Olha lá Ele faz praticamente a mesma coisa O impulsor É... Eu não sei exatamente qual que é a diferença dos dois Para falar a verdade Se eu não me engano Irá redirecionar itens fora do cinto ou calha Se há espaço correspondente Caso contra... Ah tá! Verdade A diferença é que... É... Se não tiver espaço aqui Ele deixa passar Essa é a diferença Tá? Mas no geral Os dois fazem a mesma coisa Se eu colocar aqui para puxar madeira Deixa eu ver Se é isso mesmo É isso mesmo Tá? Tá vendo? Os dois ficam praticamente com a mesma função Ele vai sempre puxar a madeira aqui Beleza? O próximo é o... Agarrador Como é que o agarrador funciona? O agarrador ele tem que ser usado próximo a um... A um edifício Você vê quando você vai construir Por exemplo As calhas aqui Você vê que tem entradas verdes Tá? E uma saída vermelha Tá? O agarrador Ele... Ele não respeita Essa saída vermelha aqui Ele transforma qualquer uma das saídas em volta Numa saída vermelha Então se eu colocar aqui É... Posso até colocar a calha aqui Porque aqui dentro tem tora, né? Então eu vou colocar aqui Vou colocar a calha E aqui eu vou colocar A esteira de pano Tá? E eu vou puxar agora o agarrador aqui Se eu não definir nenhum filtro Ele vai puxar tudo que tiver lá dentro Olha lá Ele começa a puxar tudo que tá lá dentro Tá? Se eu colocar um filtro aqui Colocar qualquer outra coisa aqui Por exemplo Eu coloquei ouro agora Tá vendo? Ele para de puxar Então se tivesse ouro aqui dentro Ele só ia puxar o ouro Tá? Então o agarrador faz isso Tá? Ele puxa um item de dentro do edifício Beleza? E coloca ele na esteira Ou na calha Se for É item que possa ir pra uma calha Né? O próximo É... Deixa eu ver É o divisor Tá? O divisor é feito pra ser colocado na... Na ponta De pisteiras, né? Como é que funciona o divisor? Mesma coisa Tá? Filtro aqui um item Por exemplo Madeira Deixa eu colocar aqui Pra puxar a madeira pra cá Cadê? O divisor Ele vai ter essa função Ele manda É... Um item pra cada lado Tá? Ele fica mandando um item pra cada lado Então Tipo É... Deixa eu ver porquê Ah tá! Aqui tem um cereal Né? Deixa eu tirar o cereal aqui Que fica mais fácil mostrar Mandou pra baixo E agora a próxima tora Ele manda pra esquerda Tá lá, tá vendo? Essa é a função do divisor Tá? Ele fica separando os itens Um pra cada lado Mas Sempre que ele mandar um item Pra esquerda ou pra direita O próximo vai ser pra baixo E o próximo vai ser pro sentido oposto Vamos ver o próximo O próximo agora é o bloqueador O bloqueador só bloqueia Tá? Ele trava O bloqueador você pode usar ele com automação depois Tá? Muito provavelmente você travar uma esteira Que você não quer que passe determinado recurso Mas aí Também a cancela Tem a mesma função Tá? Se eu colocar aqui A cancela Ela tem a mesma função A única diferença é que a cancela Ela Ela é liberada na primeira pesquisa Na logística básica Mas ela tem a mesma função Ela fica fechada Tá? Ela faz a mesma coisa que o bloqueador Olha lá Se eu abrir a cancela Volta ao normal aqui Beleza? Então o bloqueador faz isso E o último aqui Da área de logística São os filtros Eu tenho que passar essas informações primeiro Pra depois falar sobre as esteiras Tá? E o último aqui é o filtro Como é que o filtro funciona? Tá? A partir do momento que você especifica um item aqui Deixa eu ver Se eu colocar aqui Carvão Essa é a diferença do filtro pro arrumador Tá? O filtro Se não for o item que ele quer Ele trava Ele faz função de bloqueador Tá? A partir do momento que for o item que ele quer Por exemplo Vou colocar aqui a madeira Olha lá Ele deixa passar Beleza? Então o filtro A diferença dele pro arrumador É que o arrumador Se não for o item Mesmo assim Ele deixa passar Tá? O filtro não deixa passar O filtro bloqueia o item na calha Tá? Na calha ou na esteira Ok? Então essa é a primeira parte Pra gente entrar na área das esteiras de vez Tá? Que é explicando o que cada um dos blocos de logística faz Intermediária No caso a logística avançada Eu vou deixar pra um outro vídeo Quando eu aprender melhor Como é que funciona Você tem lá um edifício Que ele tá num local Onde você perdeu o acesso Tá? Tem passadeiras Tem É... Outros edifícios No meio do caminho E por algum motivo Você precisa levar recurso até ele Você por exemplo Precisa levar a madeira até lá E aí você não consegue chegar até lá Tá? O jogo disponibiliza pra você Uma maneira disso acontecer Que é através das plataformas suspensas Tá? O edifício Ele consegue receber material Até quatro blocos de altura Tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês Aqui já tá com um de altura Tá? Esse bloco aqui já conta um de altura Já Tá? Se eu colocar Hum... Cadê? Aqui ó Um arco aqui Se eu colocar um arco aqui direto O que vai acontecer? Vai travar essa esteira aqui Tá vendo? O item não consegue passar Então qual que é o que você tem que usar? Você tem que usar primeiro É o pilar Tá? O pilar que você tem que usar primeiro Então esse pilar aqui Deixa eu só construir aqui de novo Aí O pilar é o que você tem que usar primeiro Tá? Então aqui a gente já tá com É... Com um de altura Tá? Então aqui é dois É... Não, aqui tá contando como um de altura ainda esse pilar Tá? E aqui vai ser dois de altura Então eu vou colocar aqui mais um E mais um pilar Tá vendo? E aqui eu vou colocar agora O arco agora Tá? Dois Olha lá E aqui a gente tá com Ó Um de altura Tá vendo aqui? Um de altura Dois de altura Beleza? Agora eu vou fazer aqui No próximo É... Agora são dois pilares Tá? Então é Um Dois pilar Um Dois pilar Um Dois pilar Tá? E no outro aqui são três pilares Tá? Só pra demonstração Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Tem que colocar agora O arco em cima de todos E agora eu vou construir Deixa eu dar uma pausa aqui E vou construir as passadeiras E aqui Ó Vocês vão ver A entrada de recursos Vocês vão ver que os recursos Continuam trafegando normalmente Por baixo Tá? E eu vou soltar a pausa Ó Ó Ó O que que vai acontecer Lembrando que aqui É um de altura Tá? Aqui no meio é dois de altura Onde tá o O pilar Tá? E aqui é três de altura Tá? Aqui É... Quatro De altura Tá? Então ó É... Se aqui é três Né? Aqui é quatro de altura Você vê que ainda consegue Entregar o material Nessa altura aqui ó Ainda tá conseguindo Entregar as toras de madeira Ó Os itens continuam Passando por baixo aqui Normalmente ó Tá vendo? As esteiras continuam Funcionando normalmente Tá? Mas aqui em cinco de altura Já não entra mais Tá? Cinco de altura aqui Já não entra mais Então ó Um de altura Normal Dois de altura Beleza Vai entrar também Três de altura Normal E quatro de altura Ainda entra também Tá? De cinco em diante Você já não consegue Mais entregar material Dessa forma Tá? Então isso aqui É uma ótima maneira De você É... Entregar material Em edifício Que tá inacessível Tá? Construindo Esse tipo de pontes Aqui Tá? Agora pra você Fazer uma ponte É... Simples No jogo O que você tem que fazer? É a mesma coisa Que eu fiz ali Só que o ideal Das pontes do jogo É que você construa Elas de cima pra baixo Tá? Então você começa Determinando a altura De sua ponte Utilizando Pera aí Utilizando Os pilares Então você quer aqui Uma ponte Vai com dois de altura Só pro material Passar por baixo Aí você coloca O arco de madeira Tá vendo? O material vai conseguir Passar por baixo Normalmente Tá? Se eu quiser Se eu tirar esse aqui E esse pilar aqui Então se você quiser Construir uma ponte Aqui por cima O que você tem que fazer? Se você for construir Uma ponte Pra passar recursos Por cima Tá? O que você pode fazer? Você pode Depois do pilar ali Você coloca um arco De madeira Tá? Só pra dar a altura Se você quiser construir Um caminho aqui Qual que é o problema De você construir um caminho É que você vai ter que Construir manualmente Tá? Pra fazer a ponte Você vai ter que Construir manualmente Porém se você usar o atalho Da calha Por exemplo Ou da esteira Se você segurar o botão Aqui em cima E esticar pro lado Olha lá Ele vai fazer o caminho Pra você E você faz pro outro lado também Depois você só Deleta As calhas E Faz o seu caminho W Não Desculpa Caminhos Aqui Estrada E faz seu caminho aqui Olha lá Normalmente Tá? É mais fácil Você fazer dessa maneira Do que você construir Recurso por recurso Tá? Você pode fazer isso Pra qualquer altura E pra qualquer coisa Tá? Se eu quiser aqui Por exemplo Eu tenho que colocar Sempre um pilar Pra deixar passar O recurso Que tá embaixo E aqui Eu por exemplo Que eu gostaria De construir uma ponte Que tivesse Sei lá Cinco de altura Tá? Então já tem um pilar ali Aí eu vou vir aqui E vou colocar Dois Três Quatro O último O último ali Tem que ser um arco Tá? Tem que ser um local De apoio O último Olha lá Cinco de altura Dali de cima Agora Por exemplo Eu queria construir Passadeiras Aí eu venho E puxo Pro lado de cá Até o chão Olha lá Puxo pra cá Também até o chão E tá construída Nossa ponte Tá? Vai poder passar Os recursos Por aqui Por baixo Normal Aqui por cima Também a gente Pode passar recursos E é uma maneira fácil De construir pontos No jogo E agora eu vou mostrar Aí você vai colocar Um Dois Três Quatro Cinco Certo? Aqui É o início Do seu andame E aí você quer Continuar ele Sempre na mesma altura Você quer continuar ele Subindo Igual esses andame Aqui ó Todos sempre Pro mesmo lado Tá? Então o que você vai fazer? Você vai contar A altura dele Depois da coluna Tá? A altura Eu fiz com cinco Aqui né? Pera aí O último tem que ser O arco Tá? Então é um Dois Três Quatro O último Tem que ser o arco Tá? O último tem que ser o arco Por que tem que ser o arco? Pra você conseguir Clicar em cima E arrastar Tá? Qual que é a distância Aqui pra gente ter A mesma distância Do outro lado Tá? Então são cinco De altura Então é a altura Da coluna Mais um Tá? Então são seis Quadrados pra lá Então eu venho aqui Arco Ó lá Um Dois Três Quatro Cinco Que é a altura da coluna Mais um Seis Então vamos lá Um Dois Três Quatro Mais Cadê? Mais o arco Certo? Construir na mesma reta? Construir Beleza E aí é só você continuar agora Subindo nesse mesmo esquema Pega o pilar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E agora você troca pro arco E um arco O quinto O último elemento tem que ser o arco Tá? Senão você não consegue apoiar a sua estrutura de descida E aí vamos fazer mais um Pilar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E aí o último O arco Tá? E aí agora você pega a sua passadeira Ou sua calha Tanto faz Segura do lado que você quer movimentar o recurso Tá? E estica a tela a parte de baixo Olha lá Pronto Aqui você faz a mesma coisa Coloca em cima do arco Estica Pronto E aqui a mesma coisa Coloca em cima do arco Estica E pronto Tá? Você pode fazer isso tanto com É... Com esteiras Tá? Quanto com Com calhas Qual que é o detalhe aqui Depois que você faz pra cá Provavelmente você vai tá querendo subir esse material Tá? Então você clica lá no final de novo E puxa pro outro lado Tá? Pra inverter o lado da esteira Porque senão a esteira vai ficar descendo o material Tá? Olha lá Prontinho Se eu quiser descer, Marcelo Esse mesmo... Esse mesmo produto Se eu quiser fazer um... Um... Um espiral Né? Uma subida em espiral É a mesma coisa Só que Você vai fazer Nas laterais Você vai fazer sempre um... Um bloquinho a mais Tá? Um arco a mais Então vamos fazer um aqui de 3 de altura Olha lá 1... 2... O próximo é... O arco Certo? 3 de altura Vou subir uma espiral aqui Tá? Então aqui Esse aqui é meu início Vai até o chão Olha lá Certo? 3 de altura Então são 3 de altura aqui Contando com o último 4 Tá? E aí Se eu quero subir em espiral Então eu tenho que no mínimo No mínimo Construir aqui Desse lado aqui É... Mais um arco Tá? O arco você pode Colocar ele direto Na lateral Tá vendo? O arco ele não precisa de... De estrutura embaixo Se tiver outro arco do lado Você pode colar um arco Do lado do outro Tá? E aí pra você Subir pro lado de lá O que você tem que fazer? Aqui foram... Foram 3 de altura São 2 pilares E 1 arco Então você vai repetir O processo do outro lado Só que dobrando Então agora são 6 de altura Então é... 1... 2... 3... 4... 5... E o último É o pilar É o pilar não Desculpa É o arco Né? Pra ficar com 6 de altura Tá? Olha lá Aí você põe a passadeira agora E você tem... Isso aqui Tá? Pra inverter o lado O que você faz? Mesmo esquema Olha lá Inverte pra cá O final aqui Tem que jogar naquela esteira de lá, né? Então a gente joga pra esteira de cá E aqui a gente estica pra cá Olha lá Se eu jogar recurso aqui O recurso vai subir aqui E depois vai subir aqui E se você quiser continuar subindo É só você manter esse mesmo esquema Aqui vai mais um arco aqui nessa lateral E agora você sobe de 6 em 6 Tá? Então aqui É... Vai pilar Tá? 1... 2... 3... 4... 5... Tá? E o último Arco Tá? Se você quiser construir toda a estrutura antes É só você continuar subindo assim Olha lá Aqui você vai colocar agora É... O pilar Né? 1... 2... 3... 4... Não, peraí É do lado de lá, né? Do lado de lá Até aqui, ó 1... 2... 3... 4... 5... E o último Arco Certo? Aí eu já tenho duas estruturas prontas já Pra eu colocar Aqui, ó Eu desço esse aqui até aqui E desço esse aqui até aqui Ó lá Ó a altura do meu andame E lembrando Pra continuar, né? O processo de descida Inverte pra cá Este sobe Inverte pra lá E este sobe Aí, ó A altura do andame Rapidinho, ó Defeito, ó Peraí que caiu um a mais aqui, né? Como é que isso aqui veio parar aqui? Aí Ah, tá Eu construí Era pra ser nessa altura aqui, ó Aí, pronto Tá vendo? Se colocar recurso aqui Vai subir até o último andar lá Depois que você aprende esse esquema aqui Já era Você faz estruturas mirabolantes no jogo, tá? Por exemplo, que nem essa aqui Que eu criei aqui Um sistema em X aqui De abastecimento de celeiro Eu tenho aqui Deixa eu ver Aqui uma subida De material Em zig-zag E uma descida em calha Tá? Eu tenho aqui Uma descida em calha Em zig-zag estreita, ó Bem estreita Uma descida em calha Bem simples de fazer Tá? Isso aqui você faz rapidinho Tá? Utilizando aquele esquema ali Da contagem Tá? Então, essa aqui As informações que eu tinha Pra passar pra vocês A respeito de andames E construção de De estruturas, né? Pra você sair do Do chão, né? No jogo Que é muito importante Você fazer construções Acima do chão Abusar do eixo Do eixo Z No jogo Sair do XY E abusar do eixo Z Então a gente se vê No próximo tutorial Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E agora E aí